Vamos lá dançar mais um E eu não me engano Não quero nem te ouvir nem te falar, por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar, me deixo bem demais, mas te olhando eu fico bom, por isso Deus me livre, te encarar a você de novo. Te amo mais viva, fugir esse amor, não dá pra ficar cara a cara, eu quero esquecer, mas eu vejo você, coração esfora, por isso eu não quero nem te ouvir nem te olhar, melhor continuar como estamos, não posso voltar, Deus me livre, te amar, mas eu te amo. Música Te amo mais não quero nem te ouvir nem te falar, por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Música Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bom, por isso Deus me livre, te encarar a você de novo. Música Te amo mais viva, fugir esse amor, não dá pra ficar cara a cara, eu quero esquecer, mas eu vejo você, coração dispara, por isso eu não quero nem te ouvir nem te olhar, Música 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 Amém. 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 Apaixonante. Amém. Não deveria ser o cordão datrólico. Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Ou mais a filha Tudo que você me tocou, dói o meu coração Loucura, cheira e sedução Ou mais a filha Não dá pra esquecer a emoção que senti por você E não falecer Eu te quero Não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão E não Paixão por paixão Passa o rumo Vá, senhora! Vá, até a próxima! Obrigado, boa viagem! Então vamos lá! Mas onde é que vocês vão? Deixem-se estar aqui! Agora esta é uma música que o Hélder fez em parceria com o nosso amigo Rico Gonçalves. O Rico Gonçalves fez a letra e o Hélder fez a música. Esta música chama-se O Balho do Anjinha, ou seja, foi a música que deu o nome ao meu último CD. É uma música bem mexida e eu quero ver toda a gente ir a dançar. E isto começa de uma forma muito engraçada. Vai começar assim, assim. Vai cantar. Deve ser um acordeão. Deve ser uma cabeça para baixo. Deve ser uma cabeça para baixo. Começa a cabeça para baixo. Deve ser um acordeão. Deve ser uma cabeça para baixo. Deve ser uma cabeça para baixo. Deve ser uma cabeça para baixo. Um acordeão. Gasta-se até aos cordões Vamos lá ver como é que é Vamos lá Gasta-se até aos cordões Três vozes, sorrinhos, dores Só me quente a ver cantar Mas só o cantar no chão Não me quero dançar Quero ir ao baile a mim Nesta noite vai ser minha Vou dar-te prazer Está no baile com a chinha E não me quero E este gato está no cinema E parece ser minha E parece gritar Vamos a ela ver-lhe Ela gira em maragia Até para acabar Já sei que a foda-lhe quer Está caicando a cantar Epa 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 e Epa 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 A gaita não quer parar A gata não quer parar Com o bairro e com o bairro Com o bairro e com o bairro E a gata não quer sair Porque o bairro e com o bairro Com o bairro e com o bairro E a gata não quer sair Vão para os cães Este gata está maluquinha Parece ter-lhe-lhe até Parece gritar a mão para elas Nascinha, elas vingam e bailam Até o baile acabar, já são quatro da manhã A gaiqueira não quer parar Este ano está muito ruim, nem para E minha, quer querer se gritar Como fé, mas não tinha, não tinha, mas não tinha Até o baile acabar, já são quatro da manhã A gaiqueira não quer parar Este ano está muito ruim, nem para E minha, quer querer se gritar Como fé, mas não tinha, não tinha, mas não tinha Até o baile acabar, já são quatro da manhã A gaiqueira não quer parar Este ano está muito ruim, nem para E minha, quer querer se gritar Como fé, mas não tinha, não tinha, mas não tinha Até o baile acabar, já são quatro da manhã A gaiqueira não quer parar Este ano está muito ruim, nem para E minha, quer querer se gritar Como fé, mas não tinha, não tinha, não tinha, mas não tinha Até o baile acabar, já são quatro da manhã A gaiqueira não quer parar Este ano está muito ruim, nem para E minha, quer querer se gritar Como fé, mas não tinha, não tinha, não tinha, não tinha Até o baile acabar, já são quatro da manhã A gaiqueira não quer parar Este ano está muito ruim, nem para E minha, quer querer se gritar E minha, quer querer se gritar Como fé, mas não tinha, não tinha, não tinha E minha, não tinha, não tinha, não tinha